Não, doutor Cássio Emiliano, que prazer ter assistido aqui na minha festa, tudo bem? Sempre bela. Que linda, sua amiga. Olá, o senhor sempre com seu bom gosto, inatacável. Com gosto, Cássio. Que vontade, até já. Consuelo. Ah, minha querida, que bom, que bom que você veio. Tudo bem? Tudo. Traz um champanhe pra gente aqui, por favor. Como é que foi a viagem? Foi ótimo. Essa gente tem problema de audição. Ai, sai da lá, garçonete. Não, queremos a sua companhia, por favor. Credo, hein, gente. Tanto que eu já ajudei vocês nessa vida. Então, Edu, como serão nossas férias em Paris? Eu prefiro Nova York. Eu quero conversar muito com você sobre isso, Ana Clara. Imagina, eu adoro você. Eu faço questão de ajudarem suas fundações. Tudo bem, eu sabia que você tinha contato com você. Contato. Muito obrigado. Eu falo com o Chico, eu já tava de cumprimentar as pessoas. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Bom, amigos. Minha, olha aquele gato ali. O que é? O discotecário não tirou ele de mim. Sua sorte. É ali que ficou discotecário. E aí, Raí, ela não disse pra onde ir? Não. Ela pegou o gravador, disse que ia pra guerra, que tinha que agir, falou uma porção de coisa esquisita. E ela saiu há muito tempo, Raí? Já, já saiu há um mó tempão. Antes de eu ligar pra Germana. Tô com medo que ela tenha ido lá na festa, que a Bárbara tá dando na casa do meu avô. Você acha mesmo que ela foi pra lá? Acho, não. Onde é que ela ia de gravador e tudo? O gravador? Mas isso é muito arriscado. Eu vou até lá, Germana. Vou até lá. Boa noite. Gostaria de um momentinho de atenção. Queria agradecer a presença de todos. E aproveitar a oportunidade pra lançar o projeto social Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada. É um projeto lindo que eu e minha esposa criamos pra amparar os menores portadores da hepatite C. Na verdade, esse era um desejo do doutor Afonso Lambertini, que hoje em dia... Que hoje em dia nos faz tanta falta, não é? Bom, a minha esposa resolveu dar continuidade ao projeto assistencial do doutor Afonso. E eu gostaria de chamá-la ao palco Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um desses meus amigos queridos que eu conquistei nessa vida. E queria dizer também que eu não consigo ficar fora do Brasil por causa de vocês. Toda vez que eu penso em morar em Paris, eu não consigo. Eu acabo voltando e a culpa é de vocês. Olha, eu quero dizer também que eu já doei 2 milhões de dólares pra dar início à nossa fundação. E eu espero do fundo do coração que vocês ajudem também, já que eu prometi ajudar diversas fundações. Até porque quem não tem solidariedade não tem caráter. Só mais uma coisinha. Eu gostaria de dedicar essa festa ao meu querido doutor Afonso Lambertini. Faz tanta falta na minha vida. E na de vocês também, acredito. Muita falta pra esse país. Bom, obrigado. Aproveitem a festa. Por favor, DJ. Aproveitem a festa. Tira essa fita, pelo amor de Deus. Tira essa fita. É tudo um grande mal entendido. Criatura infeliz. É a Ana Clara Soares, hein? Deus me livre. Essa é tão tempo. Tô no arrecadão de dinheiro pra fundação Chifrin. É criancinha com câncer. É criancinha com fome. É criancinha com frieira. Ai, me poupe. Cássia Emiliano. Eita, grande nada pra gostar de um barraco. Gente, acho que é barro, mulher. Gente, muito só. Essa fita é falsa. Olha, isso é uma brincadeira. Na verdade, o que eu quero mesmo é ver mim por um na lama, na sarjeta, mendigando, e implorando por uma escola minha só pra ter o prazer de recusar. Olha, isso é uma brincadeira. Olha, isso é uma brincadeira. Olha, isso é uma brincadeira.